Eu vou dizer para vocês, vocês sabem que eu adoro cozinhar e sou fã da Paola Carozela, acho ela uma chefe maravilhosa, com posturas muito boas em relação à alimentação, contra a comida processada, né? Uma pessoa identificada com a esquerda, gosto demais da Paola Carozela e ela, assim como o Petkovic, assim como o Petkovic, também continua altíssima no meu conceito, depois que foi lá no Rio Grande do Sul cozinhar com o pessoal do MTST. Eu não sei se vocês viram isso, mas ontem ou anteontem, o Detran lá de Porto Alegre teve a pachorra de pegar o caminhão, guinchar o caminhão da cozinha solidária do MTST, que estava levando marmitas para as pessoas desabrigadas, marmitas para as pessoas desabrigadas. As marmitas, vocês viram que teve matéria ontem dizendo que no lugar, em outro lugar onde as pessoas estão, estão recebendo comida ruim, comida com gosto de azedo, na Ubra, a universidade lá, eles estavam recebendo comida azeda. E as cozinhas solidárias do MTST fazendo as comidas com toda qualidade, com todo apuro, o Detran recolheu o caminhão dizendo que estava sem licenciamento. Olha só o vídeo. A entrega das 3.800 marmitas que a Cozinha Solidária da Azenha produz todos os dias vai atrasar hoje. A caminhonete que faz a maior parte das nossas entregas foi apreendida hoje porque o licenciamento está atrasado. Atrasado em um mês, sendo que a gente não consegue pagar porque o sistema está fora do ar. O licenciamento está fora do ar. Ficou lá o caminhão guinchado. Ah, eu travei. Ficou lá o caminhão guinchado. 24 horas agora, eles conseguiram pegar o caminhão de volta. E aí, a Paola Carozela, olha essa marmita, gente, foi lá ajudar na Cozinha Solidária da Azenha, que se chama assim. Cozinha Solidária da Azenha, lá em Porto Alegre, que é mantida pelo pessoal do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Coloca o vídeo aí, por favor, Tati. Cozinha Solidária da Azenha, lá em Porto Alegre, que é mantida pelo pessoal do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Muito fã da Paola Carozela. Coloca a foto dela lá, toda enfumaçada, Tati. Olha ela lá. Mexendo, mexendo, gente. O tacho de comida, que é muita comida, não sei quantas mil marmitas. Que demais, não é, não? Olha só. Olha só o que ela cozinhou. Tem um print lá do que ela cozinhou. Um picadinho, né? Eu acho. Coloca aí, Tati. Olha aí, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Receita de solidariedade. 3.400 marmitas agora no almoço. Deliciosas. Arroz, o mais soltinho que já vi. Feijão preto e cozidinho de carne da resistência. Esse aqui foi postado pela própria Paola Carozela. E aí, no final, o pessoal fez um vídeo saudando a MTST com ela. Coloca aí, Tati. Atenção, Cozinha Solidária da Zenha! Já foram mais de mil marmitas! Viva a luta! MTST! A luta pra valer! Viva o MTST! Viva a Paola Carozela! E mais Paolas Carozelas, né? Bel Coelho também é outra chefe que está sempre solidária aos movimentos sociais. Então, de parabéns, viu?